Machado, vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. Penso que pelo que a gente produziu, o sentimento da arquibancada hoje deve ter sido muito parecido com o do vestiário. A gente fez um grande jogo, competia até o final, foi resiliente, organizado. Fez, na minha opinião, o melhor jogo do ano de duas equipes brasileiras. No começo da partida, a hora que o árbitro veio me advertir no banco ali, eu falei que ele estava escolhendo um critério perigoso, que poderia sair do controle facilmente, de deixar o jogo correr, mas ele avisou aos capitães justamente que ia ter esse critério. E ele se manteve do começo ao final, com erros e acertos, mas penso que também a qualidade e a velocidade do jogo, ela teve associada a esse critério. Como eu tenho comentado sempre, para mim, a questão da arbitragem brasileira não é relacionada à qualidade dos árbitros, é o critério que altera muito. Se a gente definisse que esse era o critério, eu tenho certeza que em um ano os atletas se adaptariam. E no final, foi justamente lá dar os parabéns, eu escolhi um critério perigoso, mas deu certo. Foi uma partida que se mostrou rápida, justamente porque a arbitragem ajudou também. E vai ter erros e acertos, faz parte, mas o que sai desse jogo, desse empate, como você frisou, é um jogo que a gente sai com um gostinho de vitória, empatando de casa, buscando nos últimos minutos, tendo chances depois do 1x1, podendo, se tivesse mais alguns minutos, seguiríamos pressionando. As duas equipes exaustas em campo e uma qualidade muito alta. O que eu falei do Beno Vechari, foi eu disse, cara, muito orgulho desse grupo, do que a gente está construindo, e com esse nível de jogo, a gente pode almejar muitas coisas. Roger, boa noite. Apesar do gostinho de vitória, o Inter somou apenas um ponto, poderia ter entrado no G4 do campeonato, caso vencesse hoje o Flamengo. No jogo passado, Roger, você falou sobre a possibilidade de título, quando questionado, disse que era possível sonhar. Com esse resultado contra o Flamengo, de empate dentro de casa, ainda é possível alimentar uma disputa, quem sabe pelo título, ou o Inter coloca os pés no chão a partir desse empate e passa a mirar apenas uma vaga direta a Libertadores? Os pés sempre estiveram no chão. A possibilidade, quando a gente falou que poderia sonhar, é porque matematicamente é possível, e ainda é possível. Penso que jogos como esse só nos valorizam. Não é proibido empatar-se em casa, ainda mais nesse contexto. A gente buscou três pontos fora o quanto o Atlético, se a gente botar na balança, foi uma partida muito difícil também, e que a gente valorizou muito esse resultado de vitória. Então, os jogos grandes estão sujeitos a essas variações de placar, de resultado. Eu não vejo por que a gente levar para esse lado, de colocar os pés no chão e botar a realidade. Eu acho que a gente tem que se mostrar otimista com o que a gente viu. Foi um grande empate contra um grande adversário, que tem um dos elencos mais valorizados e qualificados do Brasil, e o Internacional mostrou que com esse nível de jogo, a gente pode sim pensar em título. Pode sim pensar em título. Você foi perguntado, né, Roger, mais de uma vez nas últimas semanas, sobre a situação do Wener Valencia. Explicou o processo de recuperação dele. Bom, hoje, num grande jogo, uma grande atuação. Impressionante como ele entrou bem, fez gol e ainda depois criou oportunidades. O que você pediu para ele hoje, quando ele entrou, com as circunstâncias do jogo de hoje, e como é que fica daqui para frente? O campo fala, o campo nos dá os recados que a gente precisa, e do lado do vestiário, a gente faz a gestão das pessoas e das oportunidades da melhor forma possível. A orientação passada para o Valencia é que ele seguisse pressionando, porque a característica do jogo, a partir daquele momento, era para o Valencia. O Flamengo, sob a gestão do Felipe Luiz, é uma equipe que busca não entrar em organização defensiva, e por isso joga muito alto e usa a compactação do campo e, por vezes, a regra do impedimento a seu favor para encurtar o campo do adversário, para evitar correr para trás. Então, era um jogo que, naturalmente, as virtudes do Valencia casavam com aquele momento. e eu só estava ali contando os minutos para colocá-lo em campo. Coloquei com 25, porque é um movimento que ele é um movimento mais arriscado. Quando eu deixo só um volante à frente da defesa e deixo o meu meia quase como um segundo homem, que já é desgastado do jogo para fazer o processo defensivo, eu ganho ofensividade, mas eu vou oferecer mais campo para o adversário. Então, a característica do jogo com dois jogadores, talvez ela possa ser usada em alguns jogos no começo da partida, dependendo da necessidade da partida, mas a gente sabe que tu vai oferecer algumas questões para o adversário. Quanto às oportunidades, jogar com dois jogadores, eles têm uma característica importante, eu acho que eles têm um casamento bom, que é justamente o Borré, o cara que flutua um pouco mais, fazendo com que um dos zagueiros tenha que se trancar em cima da marcação e o Valencia faz as buscas de profundidade. É um casamento muito bom para esse tipo de jogo, que você vai ter campo às costas para correr. Tudo é possível, mas para esse momento, a gente valoriza a entrada do Valencia, a gente buscava que ele recuperasse o seu bom futebol dentro da sua característica, fez um grande jogo. O Borré, nas últimas duas partidas, não tem feito gols, mas tem contribuído muito coletivamente com assistência. Ganha todo mundo, ganha um grupo. E a gente vai buscar sempre ter o critério do mérito, do mérito para colocar em campo os jogadores. Boa noite, Roger. Tudo bem? Um dos grandes trunfos da tua equipe tem sido a capacidade física acima da média. E hoje a gente viu no primeiro tempo o Flamengo que equilibrou muito isso, muito forte também fisicamente, e depois o Inter conseguindo ganhar esse campo no segundo tempo. Como é que tem sido isso? Porque hoje foi uma das equipes mais físicas também que o Inter enfrentou, e ainda assim o Inter conseguiu estar à frente, e principalmente no caso do Wesley, porque eu vi que ele foi retirado do campo e ele parecia um pouco descontado. Era uma questão física? Era cansaço? Alguma lesão? Não, o nível do jogo faz com que os atletas tenham que se doar muito, quando você tem laterais adversários que ocupam muito campo de ataque, forçam os nossos jogadores de beirada, fazendo mais esforços e percorrerem mais campo, mesmo que a gente organize a equipe defensivamente para, por vezes, transferir essa amplitude para os laterais e ter um volante defensivo dentro da linha para evitar que eles corram a todo momento até a linha de fundo. Mas é um desgaste que é natural. Penso que a gente sofreu um pouquinho porque o Flamengo usou muito o goleiro como uma superidade na primeira fase de construção e fez um jogo de atração ali para que com dois volantes desequilibrasse e a gente cedeu um pouquinho a amplitude dos laterais e, por vezes, a gente abriu quase que uma linha de cinco, então gerou um pouco uma superidade ali posicional, muito mais do que no América, no meio campo e, algumas vezes, o Flamengo conseguiu andar no campo e nos empurrar para trás. Então, é um jogo que determinados adversários vão gerar mais desgaste em um ou outro jogador e, para esse jogo, nos nossos beiradas tantos que eu troquei os dois ao mesmo tempo justamente para ter frescura ali porque foi um jogo bem pesado lateralmente para os caras que jogam ali, mas foi por opção e para jogar os jogadores mais frescos no campo o mais rápido possível. Roger, está aí a coletiva de Roger Machado, técnico do Internacional sempre muito boas, as coletivas do Roger. Ele explica o que está acontecendo no jogo, o que ele entendeu da partida, como ele viu a partida e isso é bem interessante porque passa isso para o torcedor, o torcedor ter a perspectiva do treinador em relação às alterações que ele faz, as mudanças, as escolhas, mas ele valorizou bastante o jogo do Inter, que foi, de novo, um bom jogo. Falou sobre o Ener Valencia, a recuperação do Valencia, é importante lembrar que foi o Roger que colocou o Valencia no banco quando o Roger chega porque viu que o Valencia não estava correspondendo e agora ele está tentando recuperar esse jogador, vai colocando aos poucos e o Valencia também está correspondendo. Bom jogo do Inter, um Inter que cresce demais agora com o Roger Machado. É, eu acho assim, a única coisa de negativa do jogo do Inter que a gente pode dizer foi não ter conseguido apresentar alternativas quando o Flamengo conseguia superar a pressão alta dele, né? Quando o Flamengo superava a pressão do Inter, o Inter acabava demorando a recompor, a se retrair novamente e colocar mais jogadores atrás da linha da bola. Inclusive, foi numa jogada assim que o Flamengo cria a jogada do pênalti, né? E também teve outras chegadas de perigo a partir desse momento. Mas isso é um meandro do jogo, né? Não quer dizer que o Inter é um time desorganizado, que isso é um problema crônico da equipe. Pelo contrário, a gente está vendo o Inter jogar a maioria dos jogos bem, dominando o adversário e impondo aquilo que quer fazer. O que é uma coisa que nem sempre é possível da gente ver nas equipes. Então, é assim, é bem promissor esse final de ano do Inter, projetar a próxima temporada. Eu acho que vai acabar pegando uma vaga direta em Libertadores se a gente considerar as equipes que estão acima que podem ser campeãs de outras competições. É muito interessante esse trabalho do Roger. Cara, se a gente for olhar tudo aquilo que ele falou, cada adversário ele vai te trazer algo, né? Porque não tem como você viver isso que ele viveu hoje contra o Flamengo com outras equipes, que outras equipes não te dão. Ele vai lá. Esse começo do Inter sempre foi muito forte. Em alguns momentos não consegue porque treinador, equipe, às vezes não casa com aquela questão para jogar nessa intensidade. Então, o Inter poderia ter feito gol ali com 20 segundos de jogo na roubada de bola. Depois ainda teve o Alan Patrick e tal. Então, a pressão... Óbvio que o jogo, se você for olhar, o Inter não consegue manter essa pressão. Não que essa pressão ela vá ficar que algum time seja possível fazer isso numa condição física. É muito difícil. Só que ali você faz um gol, você começa, de repente, o controle do jogo. Uma equipe dessa como o Flamengo, ele te traz e te ensina que realmente uma hora ou outra algumas bolas. Como o Flamengo passou a marcar super bem o Inter, como a gente falou, na beirada, e esse meio com o Alan Patrick não pegar na bola, a hora que pegava estava bem marcado, então você começa a roubar bastante bola. E nesse roubar bastante bola, você naturalmente vai pegar um time que quer jogar, pode ver os times que o Inter domina mais é que eles não conseguem roubar a bola do Inter. Então, você não consegue transitar, você não consegue contra-atacar. E é isso que acaba ensinando. Então, não é todo jogo que pega essa questão que o Coutinho falou como defeito, mas é o que o jogo apresentou, que ele falou, opa, e ainda não tendo o Fernando, o Fernando também tem essa questão, naturalmente, o Romulo é um menino. Para cobrir bem os espaços. É, porque daí ficava o Romulo, quem saía para caçar era o Thiago Maia junto com... Então, esse espaço que ficava grande. E saída de bola do Fernando é muito boa também. Então, a preparação de jogo, quando o Inter foi, ele falou, poxa vida, e daí? Se acontecer isso de novo, como que a gente vai fazer? Então, o tempo, ele sabia também que o Flamengo não poderia manter esse ritmo, e aí, às vezes, vai se aconchegando as coisas, mas também é um aprendizado que esse jogo traz para as duas equipes. E como a Jéssica falou, o Roger, é legal ele ver ele falar porque você percebe que ele teve uma leitura perfeita do jogo. Por que o Flamengo conseguia superar? Porque usava o Rossi para atrair, de fato. O Flamengo queria que o Inter subisse a marcação, o Rossi é um goleiro que trabalha bem com os pés, tinha uma linha de passe preparada para o Fabrício Bruno, que é um zagueiro que conduz a bola em velocidade. Então, o Rossi atraía a pressão, o atacante saía no Rossi, o Rossi dava no Fabrício, não dava tempo do cara voltar. Quer dizer, o atacante saía no Rossi, o Rossi dava no Fabrício e não dava tempo do atacante do Inter voltar ou do Alan Patrick fazer o balanço. Já tinha quebrado a primeira barreira. Isso já é mão do Felipe Luiz. Você cria alternativa, independente se é o João ou o Pedro que vai me marcar, mas se eles marcarem assim, nós vamos ter sempre aqui esse lugar. Então, você tem que procurar onde está livre. O pensamento é rápido, o raciocínio, mas isso tem mão de treinador. É, eu acho que tem muito ainda para evoluir nesse trabalho do Felipe, mas que a gente já consegue ver qual é a proposta, qual é a identidade que ele quer dar, acho que isso já está bem claro. Tem que aperfeiçoar agora e isso é aos pouquinhos. E a tendência é que esses dois treinadores, por mais que tenham contratos para o ano que vem, o Felipe, mas eles vão terminar de uma maneira em alta com a possibilidade de começar realmente o trabalho. E esse trabalho tem uma composição ou outra de elenco. Eu acho que o Inter está muito pronto, o Flamengo também, mas sempre tem aquela questão de chegada de um ou outro, confirmação de um contrato ou outro, mas eles começando realmente a temporada tem tudo. O Flamengo tem uma eleição no final do ano, e assim, vai gerar uma situação que é o seguinte, o Felipe tem um tamanho tão grande com a torcida, que se de fato, eu não sei se o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil ou não. É um duelo muito equilibrado com o Gabo. Mas isso não deve impactar na decisão de mantê-lo. Pois é, eu também acho que não. Na minha opinião. Eu também acho que não, só que a gente está falando de uma disputa eleitoral que é ferrenha e que tem muita gente prometendo muita coisa. Muita coisa entre jogo. Só que a imagem do Felipe Luiz perante torcida do Flamengo é muito forte. É diferente de um... É muito diferente. É uma torcida que certamente, caso o Flamengo não vença a Copa do Brasil, vai apoiar o Felipe até o final do ano. E provavelmente vai apoiar uma permanência para a próxima temporada. Ele tem contrato até 25, mas pode mudar a gestão, pode mudar a diretoria. Só em relação à análise que o Alex fez de elenco, né? Elencos que já chegam meio prontos para o ano que vem. O Internacional tem que lembrar que o Inter está em uma competição agora. Quando tem mais, se tiver que distribuir mais competições, vai precisar trazer um pouco mais de reforço para manter esse nível de futebol que é muito alto. Isso é normal, mas vai ser mais pontual, na verdade. Já trouxe muito mais jogadores, já sabe quem deu certo. Tem a questão do... Como é que fugiu o nome? Do Bernabé. Sim. Confirmar a compra ou não, que lógico que é uma bela grande. 36 milhões, né? Mas até nesse sentido, parceiros comerciais, vamos dizer assim, nesse sentido externos. Você tendo um time bom, você tem mais chance de arrecadar mais, porque você vai trazer mais gente para o estádio, porque o estádio do Inter é do Inter. Você tem condição de patrocínios, você dá uma melhorada nesse sentido. Você tem condição de pegar algum parceiro de fora que às vezes estava meio assim, porque o time estava mal, entendeu? A maneira de você arrecadar. Então, futebol, você precisa investir. É como qualquer outra coisa. Lógico, ter muita consciência do que se deve, do que se tem que pagar, mas se eu invisto e tenho um time que traz retorno, problema se investir, se ele não estivesse terminando o ano assim, né, Jé? Mas assim, dessa maneira, eu consigo produzir algo para daqui a pouco falar, opa, Bernabé, nós temos que fazer um esforço aqui e arrumar, convencer algum parceiro para se juntar nesse... Olha, vamos passar para os lances políticos.